Oi gente, tudo bom com vocês? Satisfação toda minha, me chamo Yuri Vim aqui mostrar pra vocês o relógio S9 Ultra 2 Golden Lançamento 2024 Veio certinho Relógio ótimo Pulseira dourada, pulseira preta Carregador manual E a caixa muito bonita mesmo Pra você estar colocando dentro o relógio Então vem comigo e vamos mostrar o relógio Tá aqui sobre o relógio dele, todo bonito Olha como ele é A cor dele é excelente, dourada Banhadão mesmo Aqui vem todas as possibilidades dele Tá, pra você ver Aqui você vai girando o botão dele Como vocês estão vendo Aqui você aperta, aí você vai girando Aí você já é com você Como você acha mais bonito A vocês colocar Eu gostei dessa aqui Vamos dizer Aqui vocês trocam Que legal né Cadê? Cadê? Aí você porta aqui Olha, essa aqui Essa aqui dele que é o original dele mesmo Tá Aí o que acontece? Não tem só aqui Se vocês não quiser deixar assim Aqui Aí vocês abaixam o aplicativo Com o aplicativo Que eu não vou especificar ainda aqui Que essa aqui está um vídeo rápido Aí o aplicativo vocês trocam aqui Aí eu vou ser tudo aqui Praticamente isso É um relógio É um celular Vamos dizer assim Tá vendo? Olha a configuração dele É tudo WhatsApp, Facebook Tudo Tudo tem aqui Igual um celular mesmo Pra especificar Manual dele Tem tudo especificando aqui Tá? Mas só que é em chinês Então acho bom vocês aí Procurar o meu canal Pra você estar especificando Vocês vendo Ou de outras pessoas também Que tem tudo dizendo lá Tá? Então é esse aqui que eu recomendo Excelente Relógio Vem tudo Super recomendo Barato demais Comprado na Shopping Então é isso Valeu gente Se inscrevam no meu canal Vem comigo Tá? Até no próximo vídeo Valeu